Já estamos de volta, segundo bloco, o programa Ponto de Vista, aqui pela TV Câmara de Tupã, hoje recebendo o vereador Capitão Neves e também a Rose Pavani do projeto Força do Bem. Rose, eu vou falar um pouquinho sobre um evento que vocês realizaram em parceria com o projeto Amigos Solidários, que foi o Porco no Taxo, um evento muito legal, uma união de forças em prol das pessoas. Fala um pouquinho sobre esse projeto, sobre essa ação que foi realizada também. Então, essa ação foi feita pelo Amigos Solidários, aí a gente entrou em parceria com eles também. Parceria, sim, juntou-se tudo para um bem só. Então, a renda do Porco no Taxo, a Valéria falou para mim assim, a gente vai passar para o Servida, eu quero ajudar o projeto também. Então, a gente foi em busca de patrocínio, foi em busca de apoiadores, foi uma busca, assim, muito gostosa, porque, assim, eles tinham um projeto antigo e que agora é o Amigos Solidários de Tupã, que eu também faço parte. Então, a gente não divide, a gente soma. Claro. A gente nunca procura dividir, ah, porque o Amigos Solidários é uma coisa e a gente é outra, não. Qual que é o intuito? Ajudar. É o mesmo objetivo. O objetivo é o mesmo. Então, quando ela falou assim, ah, vamos fazer alguma coisa, a gente fez uma reunião, vamos fazer. A gente abraçou a causa junto com ela e, graças a Deus, foi a nossa expectativa que era ajudar o Servida, na compra dos colchões e ajudar o Projeto Força do Bem com as cestas básicas. Deu tudo certo, a gente já entregou os colchões lá, foi um sucesso. E que eu sempre falo assim, porque às vezes a pessoa fala assim, ah, fulano de tal faz uma coisa que é diferente da sua. Você vai ajudar ele? Gente, o intuito não é ajudar? Então, vamos ajudar. Não importa que ele está fazendo um outro tipo de ação. Se é ajuda e se é para somar, vamos somar. Nosso grupo, a gente, o nosso grupo, Projeto Força do Bem, é pouca gente, vou ser sincera. Desde o começo, é eu, meu marido, os meus filhos e alguns amigos que fazem parte também. O projeto, o Amigos Solidários é um grupo enorme, graças a Deus. Eu faço, eu tenho muito carinho pela Valéria e quando ela falou que ia montar esse grupo, eu falei, vou fazer parte também, não é porque eu tenho meu projeto que eu vou querer não fazer parte do dela. É para somar tudo, é para agregar. Então, vou fazer parte, vamos buscar patrocínio, vamos buscar ajuda. E a gente sai pedindo e, graças a Deus, foi um porco no caixa, foi um sucesso. E a gente já está numa campanha de novo, que a gente está com a rifa agora, para poder estar comprando as tintas que vão para o Servida também. Então, a gente ainda não parou. A gente está com, a gente está firme. A gente está vendendo as rifas e essas rifas vão fazer o, a soma dessas rifas, a gente tem que comprar as tintas que vai ser usada na capela lá do Servida. Então, a gente está continuando o trabalho ainda, não paramos não. E o projeto, Força do Bem, está com a campanha agora, que é o Natal Solidário, que está buscando também as doações de brinquedos, de roupa, o que a pessoa sentir vontade de doar, a gente vai fazer o Natal deles. Olha que maravilha. Quer dizer, é bem bacana. Fim de ano aí com muitas atividades, né, Capitão, para poder realmente colaborar. E outra coisa, a junção do bem só traz um bem maior. Então, acho que como você falou, tem que somar. E outras coisas. Chega agora, e quer queira que não, o projeto, o trabalho seu e do grupo aí, que embora seja pequeno, mas faz um excelente trabalho, motiva outras pessoas a criarem um grupo. Então, por que dividir? Somar, multiplica os esforços, multiplica o número de pessoas que receberão uma boa ação e multiplica a contaminação de outras pessoas. Porque tem gente que fala assim, ah, mas ela vai participar lá porque ela quer aparecer, quer não sei o que mais. Em vez de você ficar falando isso, vá lá e verifique como é que é o trabalho, né. Porque quando vocês me atendem, o seu filho, a mim foi na minha casa pegar um tanquinho, né. Nem sei se funcionou o tanquinho. Quer dizer, vai fazer o que ele fez, buscar na minha casa, carregar, colocar no carro, levar. Então, quer dizer, é isso que eu acho que nós precisamos é ter a capacidade, a coragem de fazer o bem, de praticar, correr atrás, juntar esforços. Exatamente. Porque para vencer o mal, precisa a união do bem. Como eu sempre disse, só ter o mal pela ausência do bem. Quando o bem está na frente, o mal desaparece. Então, por isso que quanto mais gente tiver, é quem só pode dizer parabéns aí pelo trabalho, até, já até comprei a rifa lá, hein. Ajudar, né. Dei dois, só não sei o nome lá. Falei assim, Valera, coloca qualquer nome aí. E aí é muito gostoso, né. Muito gostoso você poder ajudar e ver que você... O nosso grupo é muito transparente. Então, se o senhor me ajuda, comprando número de rifa, é tudo muito transparente. Se a gente faz bazar, a renda deu tanto, a gente procura postar, pelo menos o valor ali, o que foi feito com aquele valor. Então, a gente procura ser o mais transparente possível. Ah, agradar todo mundo, não vamos. Sempre vai ter aquele que vai criticar. Como a gente ouve crítica, entendeu? Ah, por que você não mostra que você está fazendo tal coisa? Mas você vai atender uma família carente, você vai expor ela mais? É. Né? Com certeza. Se a pessoa está precisando de uma ajuda, você vai levar uma cesta básica para ela lá? A gente tira, assim, uma foto, claro que a gente tira, mas a gente não posta. Por que você vai postar? Você vai expor ela mais do que ela está? Já está precisando da cesta? Tem que ter cuidado na saúde. Nesse momento aí, tem que ter cuidado. Sabe? Aí a pessoa cobra você. Não, você tem que postar. Não, não vou postar. Não tem precisão. A intenção é essa. A intenção não é postar. Muitas vezes a pessoa fala assim, ah, nem sabia que você fazia isso. Mas eu sei o que a gente está fazendo, né? Então, não é mostrando. Tem que mostrar algumas coisas que você faz. Que nem Natal Solidário, a gente postou, a gente fez um evento no Lar Bom Samaritano também, com os idosos que são assistidos por lá. Vamos lá, fizemos um café da tarde, legal. Eles postaram, a gente compartilhou. Não é para mostrar o que a gente está fazendo. A gente não tem intenção de ficar se mostrando. Eu sou contra a câmera. Eu não gosto muito. Eu tenho vergonha, sou muito vergonhosa. Mas mandou eu fazer, eu vou fazer. Não tenho preguiça, não. Deixo meus afazeres para ir lá em tal lugar para poder ver e poder estar ajudando. As pessoas que me pedem, eu tenho prazer de ajudar. Eu gosto muito. Eu gosto muito do que eu faço. Que bom. Gosto muito. Nossa, se eu pudesse, eu falei, queria nem precisar nem trabalhar mais para ficar só ajudando o povo. Mas é, é o meu jeito. Só que eu não... Rosi, e aquele empresário ou aquela pessoa que, de repente, queira colaborar, tem algum canal que a pessoa pode entrar, de repente, uma rede social, que a pessoa pode procurar vocês? Porque tem muita gente também que gosta de ajudar e nem gosta de se identificar. Exatamente. A gente tem essa ajuda, sim. Tem. Tem muita gente que gosta de ajudar e nem por isso quer ser divulgado também. Tem algum canal, de repente, aquela pessoa que esteja assistindo a televisão agora e queira ajudar? Tem. A gente tem um grupo que é formado por 1.060 pessoas hoje. E essas pessoas, muitos apoiadores que estão com a gente quando a gente fala de fazer uma ação, que nem o Bazar Solidário, que a gente tem preparado ele para março agora. Para março a gente já tem a data para poder estar fazendo esse bazar. Mas a gente tem um grupo, sim. O grupo chama Projeto Força do Bem. Só clicar lá já vai aparecer no Facebook. Projeto Força do Bem. É. E esse é o nosso grupo. É só pedir para participar e a gente adiciona. E lá tem tudo o que a gente faz. Todos os projetos que a gente pode postar, a gente posta lá. A gente fez a feijoada também em maio. Foi maio. Então, a feijoada deu o valor que a gente esperava. Foi revertido também em cesta básica. A nossa intenção mais forte, na verdade, é as cestas. Começou com cesta e continua com cestas. Mas, além das cestas, tem, óbvio, que tem outras coisas. Tem famílias que precisam de outras necessidades. A gente tenta ajudar na necessidade dela. Então, tem um projeto, graças a Deus, está firme e forte. E espero que fique firme e forte por muito tempo. Se Deus quiser. Se Deus quiser. Com certeza. Por muito tempo. Rose, nós chegamos ao final do programa Ponto de Vista. Eu queria agradecer a sua presença. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigada. Por todos os integrantes, a família, principalmente envolvida no projeto. Os amigos, colaboradores, pessoas anônimas que também ajudam na medida do possível. Parabéns. Eu acho que é a união de forças fazendo toda a diferença. Com certeza. Não foi esperar só uma pessoa resolver. Enfim, não vai resolver nada. É a união. Cada um fazendo um pouquinho, fazendo a diferença em nossa cidade. Então, obrigado pela sua presença. E deixo uma mensagem também à população de Tupã. Eu quero agradecer a todo o pessoal que nos ajuda, que sabe do nosso propósito, que é ajudar as famílias, que é ajudar realmente quem precisa. E quem tiver disponibilidade de ajudar também, a gente sempre recebe doações. É só entrar no grupo lá, está no Facebook, Projeto Força do Bem. Lá tem as nossas ações e vocês podem estar conhecendo um pouquinho do que a gente faz. Obrigada a todos. Obrigado, Rose. Capitão, mais um programa muito legal, muito bacana. Mostrando mais um importante projeto aqui da nossa cidade. Dessa vez, o Projeto Força do Bem. Isso, muito bom. A gente agradece a Rose e a todos os integrantes. Parabenizar pelo excelente trabalho. O trabalho é transparente. É só acessar e força do bem. Ou procurar, está sempre no dia a dia. É um prazer muito grande nós estarmos aqui como vereador, representando a Câmara Municipal. Mostrando o trabalho à nossa comunidade. Inclusive, até no dia das crianças lá ficaram muito bonitas as divulgações dos presentes que foram entregues. Então, nós, como vereador, só podemos dizer parabéns ao grupo Força do Bem e esperamos que possamos trazê-los aqui com outras atividades ano que vem. Sim. Parabéns a todos. Obrigada. Nós chegamos ao final de mais um programa Ponto de Vista. Hoje, recebendo o vereador Capitão Neves e também a Rose Pavani, representando aqui o projeto Força do Bem, falando sobre suas ações, atividades, com o principal objetivo que é ajudar o próximo. Muito bacana. Colabore você também. É só você procurar o projeto Força do Bem no Facebook e colaborar, fazer parte desse grupo de pessoas que tem, como eu disse, o objetivo de ajudar as pessoas que mais precisam em nossa cidade. Nós agradecemos a sua audiência. Continue acompanhando a nossa programação. Essa é a TV Câmara de Tupã. Uma TV sempre a serviço da população. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho